Na Sanfer você encontra do alicerce ao teto o estoque completo. Então, você está construindo, você está reformando. Aqui você vai encontrar todo o material. Areia, cimento, material elétrico, hidráulico, tintas. E você tem o menor preço, sem sair de casa, Antônio? Sem sair de casa e com rapidez na entrega. Entrega em toda a grande São Paulo, no máximo em 24 horas. Se o pedreiro falou hoje de manhã, estou precisando de mais cimento. Amanhã já está entregando. Mais tardar amanhã o material está lá, às vezes no mesmo dia. É mesmo? Exatamente. Então, olha, se você duvida, é só você ligar. Pode pedir o material que você está precisando para a sobra. Que realmente vale a pena. E o melhor de tudo, a forma de pagamento, né? Você pode pagar pelo preço de venda, todo e qualquer tipo. Inclusive, o material básico em seis vezes. A vista com 10% de desconto. Com o seu cartão com 5% de desconto. Ou em até 12 vezes sem entrada. Na Sanfer, só não... Você só não constrói? Você já construiu, não é? Só não constrói quem não quer. Agora, olha só, uma dica muito legal. Aqui, você sabe que tem qualidade, Deluca, piso extra. É um super piso. Referência jamaica da Deluca. Seis pagamentos de R$2,00 no metro quadrado. O metro quadrado. Esse preço é para você comprar agora. Aproveita, ligando, pode já comprar. Pode, claro. Então, ligue. Até por telefone você pode comprar na Sanfer. Quer ver outro também? Outro piso Deluca. Esse daqui, o piso extra. Esse aí é o referência da Deluca. Referência Missouri. Sai seis pagamentos de R$1,87. Aproveita esse preço, realmente tem de tudo. Além disso, tem também o material básico. Areia, cimento, tijolo, tudo com preço incrível. E entrega a São Paulo, o Grande São Paulo. Exatamente. Então, não perca. São duas lojas. Uma no comecinho da Rodovia dos Imigrantes, a 100 metros do Viaduto da Bandeirantes, na pista Santos. E outra a 100 metros do metrô Jabaquara. Essa comodidade para você são duas super lojas. É só você ligar, pedir o seu material. Telefone 5584-4950. Ligue agora.